Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau! Olá, turma! Tudo bem? Vocês sabiam que nas cantigas podemos aprender muito sobre sonhos, palavras e rimas? Hum, hoje nosso conteúdo está bem especial Tenha até convidado Vamos nessa? E no nosso conteúdo de hoje Vamos aprender sobre rimas e nas cantigas populares Você já parou para pensar que rimas são as palavras que têm sons idênticos? Então hoje a gente vai aprender E para aprender isso Eu vou ter duas pessoas bem especiais Que gostam de cantar Vamos chamá-las? Vovó Brígida Vovó Cira Que saudade de vocês! Eu amo cantar essa música Eu também Quando eu canto lá em casa, meus netinhos adoram minha voz de veludo com ela Mas vocês sabiam que nas cantigas tem palavras que têm o mesmo som no final? Sim! Até já encontrei na canção! Tenho uma ideia! Vamos cantar novamente? Vamos sim! Vamos lá! Vem prestar atenção, né? Isso! Vamos lá! Um, dois, três! Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Já descobriram quais as palavras têm o mesmo som? Eu já! Eu também! Balão! Mão! Sabão! Agora preste atenção! As palavras precisam ter o mesmo som para rimar! Já entendeu? Que tal um desafio? Vamos cantar? Eu conheço uma música muito bonita Ela fala assim, ó Eu conheço um jacaré Que gosta de comer Esconda seu nariz Se não o jacaré Come seu nariz e o dedão do pé O meu nome vai pra lá Já descobriu quase as duas palavras? Conheço um jacaré Que gosta de comer Esconda seu nariz Se não o jacaré Come seu nariz e o dedão do pé Vai lá no Educa Recife Escreve, curte e compartilha! Obrigado II Vizem Vizem I I I I I I Obrigado.